Vai rapaziada, Viper, na puxada Você vê o que engata o câmbio Só engata já ACR Imagens aéreas Olha o escape onde que é rapaziada Os dois carros voltando aqui Por isso que deu uma parada Alinhamento Bem de alta Tem que atirar o pé 211 Olha o vento acionando muito M5 E o GTR Valeu rapaziada